Os Irmãos Maristas adquirem terreno em Belo Horizonte e em 1948 começa uma construção do externato. No dia 1º de março de 1950, o externato São José é inaugurado com 54 estudantes no curso primário. Começa o curso ginasial, mas para a obtenção do reconhecimento oficial, o nome externato São José é alterado para colégio Dom Silvério, em homenagem ao bispo que trouxe os maristas para o Brasil. Abertura do curso científico, hoje ensino médio. Formatura da primeira turma da terceira sede do curso científico, com 24 alunos. Início da escola gratuita Nossa Senhora Medianeira, que se transformou no curso noturno, hoje extinto. Inauguração da piscina do Grande Colégio. Criação do Grêmio Estudantil Dom Silvério. Entrada das primeiras alunas do primário. No ano seguinte, o regime misto chega a todas as séries. Inauguração da Biblioteca Estudantil. Inauguração das quadras do Maristinha e das quadras descobertas do Grande Colégio. Além da pequena piscina, conhecida como Baleia Moby Dick. Inauguração das quadras poliesportivas e realização da primeira Olimpíada Interna Champanhar. Surge a Vila Marista, espaço da educação infantil, planejada para ser como uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O termo Marista é incluído ao nome do colégio. Inauguração do Jardim Interno do Pátio Central do Grande Colégio e do Monumento Champanhar, fonte de carisma. Inauguração dos laboratórios de ciências, da cozinha experimental e da sala de audiovisual do Maristinha. Introdução da informática, início da robótica e inauguração do CPTV, centro de produção de TV e vídeo. Inauguração do Teatro Dom Silvério, com capacidade para 395 pessoas, um dos mais tradicionais da capital mineira. Marcelino Champanhar, fundador do Instituto dos Irmãos Maristas, é canonizado pelo Papa João Paulo II, em Roma. O colégio completa 50 anos. É homenageado em sessão especial na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Reabertura do Parque da Vila Marista. Inauguração da Biblioteca São Marcelino Champanhar, no prédio do Centro de Estudos Maristas. Implantação do sistema de monitoramento e controle de acesso ao colégio, incluindo catracas eletrônicas e câmeras. Inauguração do Marista Rau, hoje Chevrolet Rau. Além do espaço principal da Arena Multiuso do terceiro andar, o Colégio Marista Dom Silvério ganhou mais duas quadras cobertas. A abertura do estacionamento da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Implantação do programa Marista em Tempo Integral. A Câmara Municipal de Belo Horizonte outorga ao Colégio Marista Dom Silvério o diploma de mérito educacional por relevantes serviços prestados à cidade. Implantação do ambiente de integração virtual. Inauguração da Sala Mentes Criativas, com carteiras computadorizadas. A abertura do Parque do Maristinha. Realização da primeira simulação interna das Nações Unidas Marista. O Instituto dos Irmãos Maristas completará 200 anos.